Com grande parte do mundo parado por conta da pandemia do coronavírus, milhares de pessoas estão sem ter a quem recorrer. Pessoas com medo de sair de casa e acabarem sendo contaminadas com o vilão do momento. Uma sociedade assustada, sem ter o que comer dentro de casa, resultam em panelas vazias e desesperos de família que buscam uma saída, uma palavra e um alimento. O senhor estava me contando que o senhor dorme aqui nesse corredor. E a senhora há quantos anos? Balança. É, 64. Essa cadeira de balança é onde a senhora passa a noite dormindo com 64 anos. Amanhece o dia. Nesses dias, o que a senhora tem dentro da sua casa? Nesses dias eu só tenho. Eu fui hoje no macarrãozinho. O meu fogãozinho é aquele pequenininho. Aquele dali é o fogão da senhora. Muita dificuldade. A gente tem ambulância e não está dando para trabalhar porque o metrô só está abrindo em dois horários. Aí não está dando para trabalhar quase nada e o dinheiro que a gente tinha acabou. Esse alimento, esse café, esse leite, esse arroz, esse feijão, qual a importância desse alimento para a senhora? Muita, muita importância, principalmente por causa das minhas filhas, né? Chegou numa boa hora? Com certeza, chegou numa boa hora. Vai somar na tua vida? Com certeza. Com certeza. E para a senhora? Muito, vai ser muito, estou muito feliz com isso. Silas é um exemplo de um pai de família que está enfrentando dificuldades para alimentar a sua família. Está enfrentando uma guerra, seu Silas? Estou enfrentando a dificuldade no momento. Eu sou desempregado e a minha esposa também, a gente está passando por certa dificuldade. São quantos na sua casa? São os quatro até agora. O que o senhor tinha para dar para as crianças hoje? Hoje a minha esposa arrumou o dinheiro e comprou umas besteiras para ter em casa e a gente fez um almoço para nossas filhas. Senão não tinha o que... Senão não tinha. Para amanhã só não tem. Para amanhã a gente tem que se virar. Com certeza, Deus está estendendo as mãos para o senhor. Amém? A Igreja Universal, com o seu trabalho social, está levando o socorro e o alimento para inúmeras famílias. Faça você também sua doação, procure a Universal mais próxima de você e nos ajude a ajudar a quem mais precisa nesse momento tão delicado. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que ajudaram, que estenderam as mãos para o senhor? Eu estou muito agradecido por essas pessoas e peço que elas ajudem cada vez mais. Eu estou bem feliz e alegria na minha vida, Jesus. Muito obrigada mesmo, valeu. Seguiremos firmes ajudando e doando, levando a palavra, a esperança de que teremos sim um futuro melhor. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto